Para exigir aquilo que nós queremos fazer, que é trabalhar. Claro, claro. Nós queremos trabalhar. Eu também. Estou aqui sentado desde cedo. Deputado Paulo Ars. Sr. Presidente, a possibilidade, Sr. Presidente, do prefeito de Salvador, a Semi Neto, vir a ser candidato a governador nas próximas eleições, tem tirado o sono dos petistas. Os petistas estão apavorados porque sabem da aceitação que o prefeito de Salvador tem hoje em toda a Bahia. E aí a gente fica ouvindo aqui esse tipo de declaração do deputado Jorge Sola, que parece que dorme a corda preocupado com o prefeito de Salvador a Semi Neto. E aí, Sr. Presidente, se aproveita de um acidente que ocorreu hoje na capital baiana, que teve chuvas torrenciais durante toda a madrugada, que infelizmente causou o desmoronamento de um prédio residencial, para fazer esse tipo de comentário depreciativo, fora de ordem, fora de lugar. E nós não poderemos ficar aqui silentes, aceitando esse tipo de coisa. Na realidade, presidente, é o pavor que os petistas da Bahia têm com a possibilidade do prefeito de Salvador a Semi Neto vir a ser candidato a governador nas próximas eleições. O deputado Jorge Sola, apenas por generosidade da mesa, porque ele não fez nenhuma agressão à vossa excelência. Eu só quero dizer, o colega que me antecedeu, que nós estamos torcendo que a Semi Neto seja candidato. Quem está com medo é ele. A Semi Neto, por favor, seja candidato. Você vai tomar a maior derrota. Você já tem um problema que você está com medo. Está até querendo ser vice de alguém para ter uma desculpa. E os deputados querem que ele seja, mas ele não quer. Os deputados estão com medo, porque se ele não for candidato, vai dificultar a reeleger a bancada. Então, quem está com medo é ele. E eu estou torcendo que ele tome coragem. Tome coragem, prefeito. Realmente, baiano não nasce. Estreia.